Gravando. E aí, meus bros e minhas broas! Tudo tranquilo, tudo suave, tudo na naive, tudo de vibes. Como é que tá a quarentena de vocês? Conta tudo pra mim, vamos. Tá, peraí, gente. Tá, peraí. Tô um pouco animada hoje, então, na verdade, tô bem animadinha, pra falar a verdade. Hoje o quê? Eu falei, vou acordar, vou arrumar o meu quarto, entendeu? Isso aqui tá uma bagunça, uma coisa horrível. Só que o quê? Eu não vou só arrumar meu quarto. Vou fazer um skincare, entendeu? Com máscarazinhas caseiras enquanto eu arrumo meu quarto. E por que não gravar pro YouTube, né? Por que não? Vocês vivem me pedindo, entendeu? Máscara caseira, pra fazer máscara caseira pro canal, testando máscaras e tudo mais, tudo mais. Mas é isso. Gente, eu já separei cinco máscaras caseiras pra gente fazer hoje. Fui procurando aqui em casa as coisas que eu tenho, né? Porque do que adianta eu começar o vídeo sem nem ter os produtos. Antes do vídeo começar oficial, eu quero que vocês tenham um review, assim, na minha pele, tá vendo? Ó, não vou mentir, minha pele é uma coisa de bebê. Mas, pessoalmente, ela tem um pouco mais de defeitos. Ó, ela tem bastante mancha de espinha aqui na testa. Eu tenho umas manchas aqui do lado, que são quando dá espinha braba, dá aqui do lado. Mas fora isso, a minha pele, ela não dá muita espinha nessa região aqui. Ela dá mais, tipo assim, em cima da testa e as aqui do lado. Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer o skincare porque não quer demais cuidar da pele, né? Depende também, né? Você não vai fazer esfoliação todo dia, senão vai rasgar a sua pele. É isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Que eu sou legal e divertido e bacana. E você vai adorar meus outros vídeos. Eu tenho certeza, tenho certeza. Eu não sou convencida, eu tenho certeza. Uma das primeiras máscaras que eu quero fazer hoje é uma que eu vi, assim, que eu achei muito interessante, que eu nunca testei, que é com banana. Casca de banana. Você não precisa fazer nenhuma misturinha pra fazer essa máscara. Você só vai pegar a casca da banana. Depois de comer, claro, porque você não é nem louca de pegar uma banana, descascar, só pra passar na pele e jogar a banana fora. Senão eu te dou uma na sua cara, você tá entendendo? O que eu achei mais legal dessa máscara é que, tipo assim, né? Você come e você reutiliza algo que você ia jogar fora. Super natureza, sabe? Super natureza, sabe? Bom, gente, é isso. Eu passei a casca de banana bastante no meu rosto. Tipo assim, não fica visível, mas eu sinto que tem uma camada de alguma coisa na minha pele. E agora a gente espera alguns minutinhos. Pronto, gente. Já tem um tempo aqui, ó, com a coisa na cara. E aí ficou essas manchinhas, assim, marrom. É da banana mesmo, ó. Parecendo que eu levei, eu caí na lama, assim, de leves. E agora eu vou lavar rapidinho. Pera aí, ó. Prontinho, lavei a minha pele. Tá bem macia. Nem passei sabonete, tipo, minha pele tá bem sequinha. Minha pele geralmente é bem oleosa. E eu acho que essa máscara de banana ajuda muito na regulação da oleosidade, porque tá muito macia. E não tô sentindo nada de oleosidade também. Não tô sentindo nada de ressecamento, sabe? Eu achei que ela hidratou. Agora vamos pra segunda receitinha. Eu escolhi a segunda mais fácil, porque depois a gente vai só pras misturinhas mesmo, que é com babosa. Já vi muita gente fazendo esse padeio completo só com babosa, aloe vera, enfim. Tira esses espinhos pra não me machucar. Pegar a babosa e cortar no meio. Eita, eu sou muito esperta. Você vai cortar a babosa no meio. Esse gelzinho aqui de dentro a gente vai pegar e vai passar na pele. Gente, encharquei a minha cara com babosa, olha isso. Tanto que ela até agora caiu na minha boca e o gosto dela é horrível, tá bom? Gente, tá dando uma certa ardidinha na minha pele. Tomara que seja só coisa de momento. O cheiro dela assim tá super forte, misericórdia. Esperar ela secar. E é isso, beijo. Até já. Bom, gente, ainda tô com a babosa no rosto. Nem dá pra perceber, porque ela fica toda transparente. Mas tá dando uma formigadinha de leves. E agora eu vou tirar. Espera aí, ó. Enfim, levei o rosto. Ser bem sincera com vocês, eu não senti nada demais. Eu não sei se é a minha pele, mas deu uma formigada na minha cara. Só isso que eu senti. Vamos pra próxima receitinha, que vai ser maravilhosa. Um pouquinho nojenta, mas eu sei que ela é muito boa. Que eu já testei, sim. Ovo, meninas. As galinhas ficam como agora tudo feliz. Brincadeira. Pra essa receitinha, a gente vai precisar só de um ovo. E a gente vai usar a clara do ovo, entendeu? Pra baixar da nossa pele. Esse eu sei que dá muito benefício. Isso que traz um colágeno, uma formidez, entendeu? Pra isso, você só precisa fazer uma coisa muito difícil, que é separar a clara do ovo. Gente, sério, eu tenho muita dificuldade pra fazer essas coisas. Vou tentar fazer igual o pessoal faz, né? Tipo, corta assim, quebra, só que deixa o ovo em pé. Isso, assim, ó. Tá vendo? Aí, tipo, meio que não derruba a gema. Só deixa a clara caindo. Cara, eu consegui! Gente, aqui só tá a gema. Gente, sério, eu tenho muita dificuldade pra fazer essas coisas. Eu sou muito cozinheira. Agora você vem passando essa clara maravilhosa no seu rosto. É legal se passar com um pincel, é que eu não tenho mesmo, tá bom? Enfim, gente, acho que já tá bom. Meu velho tá encharcado. Agora eu espero secar essa coisa gostosa. Fazia tanto tempo que eu não fazia máscara com clara de ovo. Que eu esqueci que ela secava desse jeito. E eu passei um monte na sobrancelha. Gente, vou lá lavar meu rosto e a gente já vai pra próxima receitinha. Gente, lavei minha cara com tanta agressividade pra isso aqui desgrudar da minha pele. Que até o pincel saiu. Mas enfim, gente, ó. Assim ficou minha pele. Ela tá sequinha, macia. E principalmente bem firme. Agora só falta mais duas máscaras pra gente completar. Cinco máscaras. E eu não sei se eu faço com a farinha de arroz que eu tenho aqui em casa. Ou com aveia. Fazer com aveia mesmo e soro fisiológico, seja o que Deus quiser. Eu sei que é com leite, eu sei. Mas soro fisiológico também faz vim pra pele e a aveia faz. Por que não misturar? Vou colocar três colherzinhas dessas de farinha de aveia. E colocar três colheres de soro fisiológico. Agora vamos mexer e rezar pra que fique numa consistência boa. Vou colocar só mais um pouquinho de soro fisiológico. Agora é só passar na cara essa lambança bonita aqui. Porque essa é a máscara mais cheirosinha, mais gostosinha que eu fiz até agora. O cheiro tá ótimo. Como essa aqui é a esfoliação, eu vou ficar fazendo movimento circular. Assim, ó. Não era? É isso. Agora eu só vou esperar ela que age um pouquinho na pele. Não sei se tem que esperar, mas eu vou esperar. Bom, gente. É isso, ó. Tá sequinho. Nossa, eu passo a mão e já cai. Então eu vou lavar meu rosto agora. Pera aí, ó. Uau! Não, gente. Sério, ó. Nossa. Agora, olha a minha pele. Se minha pele tava boa no começo do vídeo, o que é que ela tá agora? Sensacional. Vou pra última máscara porque era a que eu tô mais ansiosa pra testar, que eu nunca fiz. E eu já vi muitas pessoas que deram errado, manchou a cara e tal. Mas eu tenho muita vontade de testar. Vai ser de açafrão, meridas. Gente, eu tava pesquisando sobre o que a gente pode misturar com açafrão e tudo mais. Vai passar no rosto. Tem mel, que é o que eu vejo mais o pessoal fazendo. Só que não tem mel aqui em casa. O pessoal também faz açafrão com babosa. Um monte de coisa. Só que uma das coisas que eu vi, eu fiquei interessada porque eu nunca fiz. Porque eu tenho medo. Minha pele é oleosa. Foi óleo de coco e açafrão. Eu ia rematar. Ela odeia que eu pegue o óleo de coco dela. Vou pegar uma colher de óleo de coco e colocar aqui. Vou fazer uma mágica aqui pra derreter. Enfim, gente, tá derretido aqui, ó. Vou colocar só uma colher de açafrão. Vou colocar outra colher. Ficou nessa consistência, ó. Eu acrescentei duas colherinhas de açafrão. Gente, parece cocô de criança. Ai, vida, por que me fizeste tão palhaça? Essa aqui é recomendado tirar ela com água morna. Eu imagino que seja por causa do óleo de coco mesmo, né? Porque na água gelada nunca que o óleo de coco vai sair. Aí eu vou tirar essa máscara já no banho, gente. Por isso que ela é a última. Tô há mil anos aqui já fazendo movimentos circulares. Enfim, é isso. Até já. Gente, sério. Eu acabei de sair do banho. Acabei o caramba, mentira. Eu tomei banho, tirei a máscara de açafrão. Não ficou nada marcado na pele. Quando eu tirei o óleo da minha pele, eu jurava que minha pele ia ficar super aliosa, que ia ficar aquela coisa. E, mano, tá muito gostosa. Minha pele tá super hidratada. Olha que pele de bebê, gente. Sério, olha. A única coisa que tem aqui são essas manchinhas. Mas, se vocês olharem, ó. Não tem nenhum volume, assim, de espinha. Minha pele tá super lisinha, cara. Muito apaixonada. Passei um pouquinho de lip tint, tá bom? Mas não passei nada na pele. Não passei nenhum creme, nenhum dilatante, nem nada. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Ela aqui, crua, maravilhosa. Do nosso resultado de skincare caseirão. Gente, eu gostei muito de gravar esse vídeo. É até porque eu tava precisando cuidar de mim e arrumar meu quarto. Então, foi uma coisa, um benefício pra mim. Eu espero que seja pra vocês também. Que vocês reproduzam as mascarazinhas caseiras na casa de vocês. E que dê certo na pele de vocês. Porque eu amei. Quem reproduzi a mascarazinha caseira e quiser me mostrar, que eu vou amar ver que vocês estão assistindo o meu vídeo, reproduzindo o meu conteúdo. Quiser me mandar lá no Insta, manda, mulher. Manda lá no direct do Insta. Me marca, me marca lá no Stories. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas já é uma ideia, né? Se vocês gostam, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, continue deixando o like aqui embaixo, entendeu? Que é por meta de like que eu descubro que vocês querem mais vídeos assim. Se inscreve no canal, tá bom? Que a gente tá rumo a 70 mil. Quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá antes de 70 mil. Então, se tiver chegado, eu ainda não sei. Se inscreve bastante aí no canal, tá? Vem fazer parte da família Manu Hakuna. Meninas com pele de bebê. Eu tô muito nojento, ó. Quem que é Jade Picon perto de mim, gente? A pele da Jade Picon não tem nem comparação com isso aqui, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí